É um bíblio, você? É, ó! Isso é como é cabeça. Essa é um fisco, né? Onde está a aleta? Eu poderia tentar fazer essa careça aí lá? Então, eu estou tentando puxar ela para longe. Essa é a aleta. Tem um fisco. Agora, espera um fisco. Vamos lá. . 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 Eu acho que é muito bom, eu acredito, quando ele atuou. É difícil, eu acho que é um pouco mais difícil de fazer isso. Tio, mano? Sim. Ah, agora. Ah, agora. Agora quem vai comer essa piranha? Piranha. Todo mundo está feliz agora. Eu fiz um filme. E você ficou sem ele.